Mulher gosta de abraço, de carinho. Mulher gosta de ficar bonita. A gente quer ser feliz. Mulher quer ter o seu espaço. Olá, esse é o nosso Espaço Feminino. Que bom que você está aqui com a gente, ao vivo, na Boas Novas. Hoje, o programa Família. Nós temos um bate-papo muito legal, um louvor maravilhoso e uma comidinha. Tudo de bom. Mas antes, eu vou começar aqui pela Dani Seabra, que está com a gente, que vai trazer o seu primeiro trabalho, o seu CD novíssimo, Tua Face. Não é isso, Dani? Olá, Márcia. Tudo bom? Que bom tê-la aqui. Prazer, todo meu. Então, a gente vai ouvir a primeira música no próximo bloco, Romperei o Silêncio. Você estava comentando comigo que o teu trabalho, esse trabalho desse CD, ele tem muito da tua história, né? Tem muito da tua vida. Isso, fala muito da minha vida. Essa canção, ela fala, eu fui marcada por milagres. E, geralmente, eu falo isso quando eu testemunho, quando eu vou pra igreja, fala que vocês estão diante de um milagre de Deus. Que minha mãe, na quarta gestação, né? Ela cortou, ligou as trompas mesmo. Após três anos, nasceu um novo pedaço de trompa e estou eu aqui pra glorificar o nome do Senhor. Deus, é bom demais. Então, é isso. Você está convidada a curtir esse momento com a gente, participar também de um bate-papo maravilhoso. E hoje, só os meninos. Olha só que sala hoje, gente. Só aqui, os rapazes estamos muito bem acompanhados, porque hoje, com a gente, Gilberto Braga está aqui com a gente. Obrigada por vir. Tudo bom, Marcia? Fazia tempo, né, Gilberto? Pois é. Faz tempo. Voltando. Pois é, isso aí. Luiz Mineiro também está com a gente hoje. Que satisfação. E Antônio Augusto também. Vocês vão conhecer os detalhes dos nossos convidados aqui, porque nós vamos conversar sobre um assunto muito importante, conquistando a casa própria. E eles estão, assim, absolutamente aptos para conversar com a gente, esclarecendo as nossas dúvidas. Não é isso, gente? Hoje, de acordo com tudo que a gente tem visto, essa conquista da casa própria, Gilberto, ela fica distante demais ou há alguma possibilidade desse sonho, dessa conquista, ficar mais perto? Olha, Marcia, hoje é cada vez mais fácil se comprar a casa própria. No passado, o financiamento era complicado, você conseguiu os recursos, ter o nome e o crédito aprovado. Hoje em dia, com a mudança de alguns anos para cá, na parte da legislação, o Antônio, que é advogado, vai poder explicar melhor isso, foi criada a figura da alienação fiduciária. Ou seja, você compra e o próprio imóvel garante aquilo que você está fazendo. Então, se a pessoa se organizar, fizer um bom planejamento, conseguir assinar o contrato, pegar a casa própria, os pagamentos sendo feitos em dia, tudo funciona. Se por um acaso ela não conseguir pagar, a venda do imóvel vai quitar a dívida com quem financiou. No passado, você não podia retomar a casa própria, você não podia retomar o bem. Então, a execução era muito mais complicada. Então, o preço subia por conta desse risco e o crédito era mais difícil. Hoje em dia, fazendo um orçamento, se planejando e colocando isso como um objetivo, é mais fácil conquistar. É, então, eu acho que, Antônio, a gente tem muito que hoje se alegrar, se motivar, porque eu acho que as notícias são boas. São boas, eu acho que os mutuários, ou quem está pretendendo se tornar mutuário, quem está pretendendo comprar a casa, tem facilidade no mercado, tem profissionais capacitados a orientar essa compra, tem uma documentação, tem uma listagem de documentação conhecida, hoje vários jornais, várias revistas, publicam o roteiro de como comprar a casa própria. Eu acho que os bancos estão aí ávidos para fazer esse financiamento, existe uma concorrência entre bancos. Isso facilita muito. E o credor, que é o banco, na verdade, ele tem esse instrumento da alienação fiduciária como uma garantia muito mais fácil dele repor o crédito dele, a dívida. Então, acaba facilitando. Luiz, tenho certeza, então, que o bate-papo hoje vai ser muito interessante, né? Com certeza. A gente vai tentar esclarecer aí o máximo possível, pelo espectador. E nesse meio tempo aí, temos a presença da imobiliária, do profissional, que é o corretor de imóveis, que eu acho que toda pessoa que vai procurar um imóvel tem que procurar um profissional qualificado, que entenda das técnicas de financiamento e até mesmo de técnica bancária. Vocês estão vendo que o nosso bate-papo hoje está, sim, muito bem assessorado para tirar as suas dúvidas. É só, então, participar do programa ao vivo pelo telefone 21, código do Rio, não é? 21 12 6222, é o telefone para você ligar para a gente. Agora eu quero perguntar uma coisa para vocês que não tem a ver com a conquista da casa própria. Vocês gostam de arroz de bacalhau? Olha o silêncio profundo. Olha a situação nesse estúdio, porque a Sandra Nascimento hoje vai trazer para a gente o arroz de bacalhau, que é fácil, né? Muito fácil, muito fácil. Nada de problemas, era problema. Nada de problemas, era problema. Dá para fazer agora para a noite, para uma jantinha e tal? Dá, com certeza. Fica muito bom. Acompanhado de uma saladinha. Ah, tem que ter a salada, né, amiga? Tem que ter a saladinha, que é a light. Olha isso, para você que está em casa curtindo o nosso espaço de hoje, uma amplaça aí da Sandra Nascimento. Pois é, a gente vai agora para aquele momento que é um momento muito especial no nosso espaço, que eu convido você a viver, que é a hora que a gente tira um tempo para pensar muito sobre nossas atitudes, os nossos pensamentos, os conteúdos do nosso coração. E isso na boa companhia do nosso Deus. Essa é uma atitude de quem crer, de quem acredita que Deus existe e que, portanto, faz parte da história das nossas vidas. Por isso que se você quiser fazer desse momento o seu momento, você está dirigindo, você está fazendo alguma atividade, dá numa paradinha, pensa num conteúdo da Bíblia, pensa numa hora de oração que pode ser proveitosa, refaz tudo isso, sabe? Elimina pensamentos equivocados, muda a rota do teu dia. A oração, ela é apropriada em todo e qualquer tempo. Com o seu vocabulário e com uma conversa com Deus, você, com certeza, avança bastante no teu dia. O texto da nossa oração, ele está aí no vídeo para você poder conferir com a gente. Essa semana a gente vai ficar em cima do texto de João, do Evangelho de João, que está no Novo Testamento. O capítulo 6, as palavras de Jesus no versículo 37. Todo aquele que o Pai me der virá a mim e quem vier a mim eu jamais rejeitarei. Pai, no nome de Jesus, nós te agradecemos porque somos aceitos, somos recebidos por ti. E tudo que faz parte da nossa história é importante. em cada área da nossa vida, tu começa a interagir, tu começa a trabalhar, tu começa a agir e isso nos completa. Hoje, eu oro para que a minha amiga se sinta exatamente como é a tua palavra nos orienta, recebida por ti, acolhida em todas as áreas da vida dela, fazendo parte desse acolhimento. Que agora ela saiba e tenha certeza de que tu vais ajudá-la para que ela tenha uma nova posição financeira, com sabedoria, equilíbrio. Que agora ela entenda que a saúde física dela será abençoada porque toda a vida dela foi recebida por ti. Que ela entenda que questões mínimas, das menores até questões maiores. Tu não vai rejeitar nenhuma, nenhuma vai ser nada para ti porque tudo que nos diz respeito te interessa. E tu vai cuidar da gente, tu vai cuidar. Mesmo que seja um sonho pequeno, que ninguém nem ache tão importante, mas tu toma como importante e nós te agradecemos por isso. por cuidar da gente de forma tão singular, única, como ninguém faz, só tu faz. Graças, te damos, Pai, no nome de Jesus. É tão interessante que nos dias de hoje as pessoas são importantes pelo que elas têm e muitas vezes descartadas também por isso, porque não são pessoas que têm tanto. mas o que importa para Deus é o que você é e ele quando te recebe, como Jesus disse, eu jamais rejeitarei quem vem, quem chega, quem se aproxima. Ele recebe a gente integralmente, ele recebe os nossos sonhos, ele recebe aquilo tudo que foi acumulado na nossa vida de problema, de dificuldade para nos ajudar. Ele está sempre assim, cuidando de você integralmente. Não fica pensando que ele espera que você se torne o perfeito para chegar perto dele, porque a perfeição dele já é o suficiente. Você não precisa ser perfeita para chegar perto dele, para se aproximar dele. você simplesmente tem que se aproximar, porque a perfeição dele já basta. Ok? Aproxime-se, aconchegue-se naquele que tem interesse de te ajudar, de te abençoar completamente, sem esperar de você desempenho algum. Ele quer apenas que você saiba o quanto ele está disposto a te amar e a cuidar de você. A gente volta já já. Fui marcado por milagres, nunca mais me esconderei, pois sei fui gerado para conquistar, pois a minha vitória foi escrita por Deus. Deus de milagres, Deus de milagres, Deus de milagres, Deus de milagres, statute de milagres, foi marcado por milagres, nunca mais me esconderei, porém, pois sei fui gerado para conquistar, pois a minha vitória foi escrita por Deus. Deus de milagres, Senhor, opera em mim Deus de prodígios e maravilhas, ouça o meu clamor Romperei o silêncio com a minha voz Eu não vou me calar, pois sei que podes me ouvir Pela Tua palavra sei, eu já venci Os meus inimigos envergonhados serão Romperei o silêncio com a minha voz Eu não vou me calar, pois sei que podes me ouvir Pela Tua palavra sei, eu já venci Os meus inimigos envergonhados serão Ó Deus de milagres, Senhor Opera em mim Deus de prodígios e maravilhas, ouça o meu clamor Romperei o silêncio com a minha voz Eu não vou me calar, pois sei que podes me ouvir Pela Tua palavra sei, eu já venci Pela Tua palavra sei, eu já venci Os meus inimigos envergonhados serão Romperei o silêncio com a minha voz Eu não vou me calar, pois sei que podes me ouvir Pela Tua palavra sei, eu já venci Os meus inimigos envergonhados serão Não há quem possa te resistir És meu Deus Meu Senhor Se dê a tua face, Dani se abra hoje cantando a música pra gente Romperei o silêncio Querida, muito obrigada mais uma vez por estar aqui com a gente Deixe contato com o pessoal de casa Você que queira me levar para o seu evento, para a igreja Você pode entrar em contato no 3025-8767 Ou no 2453-1756 Através do site da Excelência e Gospel www.excelenciegospel.com.br Ou no meu próprio www.daneseabra.com.br Foi um prazer estar aqui Olha, calma, muita calma nessa hora Não tem mais, tem mais Já está indo embora, gente Não, não Acredito, não é uma brincadeira Então é o seguinte, a gente vai então para um bate-papo ali Tem um quadro aqui no programa que a gente sempre recomenda para vocês Que é o Curta na Tela É um muito legal sugestões de filmes para você A gente vai então ficar com o Curta na Tela E eu convido para você ficar ali com a Sandra trocando uma ideia E até vocês duas querendo participar do bate-papo Sobre a conquista da casa própria É só estar em contato com a gente, tá? Lembrando que estamos ao vivo aqui na Boas Novas Nessa terça-feira, então você pode ligar 2112-6222 para participar É sobre o assunto conquistando a casa própria, ok? Vamos para o Curta na Tela O filme Gente Grande é uma comédia sobre cinco amigos Que faziam parte do mesmo time de basquete E se reencontram após vários anos para o funeral do seu treinador Com as esposas e os filhos na cidade, eles passam juntos um fim de semana na Casa do Lago Onde alguns anos antes comemoraram o campeonato E ao lembrar dos velhos tempos, eles descobrem que envelhecer não significa necessariamente amadurecer Curta na Tela, Gente Grande Pois é, então a gente vai começar aqui um bate-papo muito legal sobre o nosso assunto A pauta hoje conquistando a casa própria no nosso tema família E com a gente o economista Gilberto Braga Que também hoje está com a gente no Jornal Boas Novas, não é isso? Isso Comentarista Colônia Cogamês Hum, maravilha, que bom, que bom mesmo essa parceria E também com a gente Luiz Mineiro, diretor comercial da Savala Imobiliária Que bom estar aqui Luiz Obrigado Obrigada mesmo E Antônio Augusto, advogado, especialista em mercado imobiliário Obrigada mais uma vez Então, vamos começar sobre... A gente fez assim um amparo mais que superficial, né? Um bate-papo meio que superficial naquele primeiro bloco Mostrando que hoje, Gilberto, não é tão mais complexo hoje essa conquista do imóvel próprio, da casa própria Devido a diversos fatores que hoje contribuem para que isso aconteça, né? Queria que a gente revisasse aquele primeiro momento, porque pode ser que ela não tenha acompanhado Lembrando que você pode estar ligando para a gente, 2112-6222, para participar ao vivo aqui agora Com a sua perguntinha sobre esse assunto, conquistando a casa própria Então, hoje nós temos aí diversos fatores que estão hoje a favor de quem deseja essa conquista, não é isso? É, na verdade, Márcia, hoje as taxas de juros praticadas são muito mais baixas Para imóveis mais populares, esses juros são ainda mais baratos Portanto, são bastante acessíveis o encargo financeiro que está presente nas prestações Existe essa figura jurídica mais moderna que facilita que os contratos sejam assinados A documentação é mais simples do que no passado E hoje, com a especulação imobiliária que existe no Brasil inteiro E tem uma característica interessante Que o aluguel que as pessoas pagam na maioria das grandes cidades Ele equivale mais ou menos ao valor de uma prestação a longo prazo da casa própria Então, o grande desafio para conquistar a casa própria É você conseguir organizar a sua vida para dar o sinal Juntar a papelada e entrar na casa própria Ou seja, é conseguir fazer a passagem do aluguel para a casa própria E aí você precisa ter nome limpo, não pode ter restrições de crédito Tem que ter os membros do núcleo familiar somando as suas rendas e seus salários Para atingir aquele quanto necessário para caber a prestação De uma forma geral, as empresas que financiam Trabalham em média com 30% de comprometimento da renda Ou seja, somada a renda daquela pessoa que trabalha E de todas as outras que compõem aquele núcleo de família Até 30% do valor somado você pode comprometer com o valor da prestação E esse momento inicial é sempre o mais complicado Porque você tem que montar a casa, tem que começar a pagar Tem despesas de cartório, de registro, etc E depois, com o passar do tempo, você vai organizando a vida As prestações vão diminuindo O valor dessas despesas extras, obviamente, não estarão mais presentes Então, a grande dificuldade é fazer essa passagem do aluguel para a casa própria Existem opções, não é isso, Antônio? Sobre tipos de financiamento Existem opções Mas hoje a mais comum é a tabela SAC Que é decrescente e na linha na ação fiduciária Que é o padrão que quase todos os agentes financeiros usam Os grandes bancos aí usam esse padrão Na verdade, hoje a possibilidade de financiamento tem até 35 anos É um prazo bem extenso É o prazo máximo É o prazo máximo de financiamento E o mínimo vai depender? Alguns bancos trabalham com o mínimo de 60 meses Alguns outros bancos com o mínimo de 30 meses Isso vai depender também do valor que você quer financiar? Do valor da prestação Na verdade, o valor da prestação, ele não pode ficar Ele não pode ser muito pequeno, muito baixo Então, alguns bancos vão acabar fazendo com que Perdão, não vai ser muito alto Pelo comprometimento da renda Então, o mutuário, o cliente, o comprador Vai ter que fazer um financiamento Um prazo maior que o que ele pretendia Para que a prestação fique cabendo dentro do Do orçamento dele Da análise de crédito Temos ligação Alô? Alô? É Sidney, é isso? Isso, Sidney Você está no ar, pode falar Boa tarde Boa tarde É uma dúvida minha Porque hoje em dia está muito difícil da gente conseguir Comprar uma casa própria Eu gostaria de ver com desistência Se tem como parcelar uma casa própria Ou seja, comprar prestação sem dar em entrada de renda alta E aí, gente, como é que fica isso? Olha, fora do chamado programa Minha Casa Minha Vida Em média, se perde 30% do valor do bem total na entrada Então, essa é uma das restrições Agora, um imóvel de um valor mais baixo Quando a gente usa um imóvel popular Sobretudo esses do Minha Casa Minha Vida Existem planos sem entrada Então, existem bancos, inclusive oficiais Que têm linhas de financiamento para isso Tem que ver se você se encaixa Pela sua renda, pela renda da família Num desses programas Não é para qualquer pessoa Então, pessoas que têm uma renda maior Elas certamente não farão jus a esse financiamento diferenciado Pessoas com uma renda mais baixa Poderão, dependendo da cidade e do local Ter acesso a essas linhas sem entrada Ou, eventualmente, tem até algumas linhas com entrada muito pequena Que em vez de 30% Corresponde a 2, 3% do valor total do bem Agora, Luiz Mineiro, que é diretor comercial da Savala Imobiliária Como é que fica essa coisa do desejo de comprar um imóvel Mas ele ainda está em construção Como é que funciona isso? Na realidade, quando a pessoa vai procurar alguma coisa em construção Ela não busca o financiamento bancário Ela busca o financiamento direto com a construtora E você tem duas maneiras de adquirir Ou através da obra por administração Que é uma obra sem juros Ou através da incorporação Onde a pessoa tem que pagar até 30%, como o Gilberto falou Até a entrega das chaves E aí sim, depois da entrega das chaves Ele vai procurar um banco para fazer o financiamento dele O que eu gostaria de deixar claro para os telespectadores É que sempre é importante procurar uma imobiliária Que são as pessoas mais indicadas Que podem dar esse acompanhamento A essa pessoa que está buscando esse tipo de financiamento É, porque hoje em dia também existem muitos imóveis Que não têm a sua documentação correta E aí não cabe o financiamento Aí não cabe o financiamento Só vai haver o financiamento bancário Desde que o imóvel esteja plenamente regularizado E com a BITSE devidamente averbado no RGI É o Registro Geral de Imóveis O financiamento só pode acontecer O imóvel só pode estar apto ao financiamento Nesses casos, nessas condições Além de toda uma análise do vendedor Em relação às certidões do vendedor Que são apresentadas também para o registro desse contrato O contrato é um contrato de adesão Na verdade é um contrato feito pelo banco Pelo agente financeiro Onde o cliente mutuário Ele não tem muitas chances de negociar Cláusulas e condições Ele vai negociar a questão de prazos Parcelas O uso ou não do FGTS A qualificação dele do imóvel Mas não vai haver condição de alterar nada Em relação ao contrato No caso do uso do FGTS Num imóvel que não esteja com a BITSE Por exemplo, ele pode ser usado? Não Não pode ser usado, né? Temos ligação Alô? Oi Alex, é isso? Sim, sim Alex, você está no ar Pode fazer pergunta Oi, boa tarde Boa tarde O que eu queria saber dos colegas É o seguinte Eu Efeitei uma com a compra do imóvel Na planta E o que acontece Muitos Uns falam que o imóvel vai ser entregue Em uma data E outros falam que em outra Teria como proceder Algum meio legal De poder resolver isso? Porque A construtora fala Em uma data A gente chega para uma central da construtora E a gente fala em uma outra data A gente foi na obra O empreiteiro falou Que Quer dizer Outra data Quer dizer Não existe um prazo Uma lei que possa Me cobrir Em relação a isso Na verdade Na verdade existe A lei de incorporações, Alex Mas vamos lá Num instrumento que você comprou Quer dizer Quando você comprou esse imóvel Você assinou um documento Com a construtora Nesse documento Tem um prazo de entrega A maioria das As grandes construtoras Elas acabam Dentro desse contrato Acaba havendo um prazo excedente De até 180 dias Depois do primeiro prazo Por conta de algum atraso Greve Atraso na entrega de materiais Alguma coisa assim A maioria das construtores Acaba usando esse prazo excedente Quer dizer Acaba utilizando Acaba entregando para você O imóvel pronto 180 dias Seis meses Depois da data Em que ele foi Lançado Que foi Ou que houve a propaganda De início Quanto ao prazo Você tem um memorial De incorporação Que é um documento Que a construtora Quando ela começou a obra Ela fez o registro Junto ao registro geral De imóveis Ao RGI Nesse memorial Está escrito Está determinada Uma data Se a construtora Passar dessa data Você tem direito A multa A perdas e danos A acionar judicialmente A construtora Mas é legal Cobrar a taxa de obra Eles? Taxa de obra Eu teria que ver Qual é a natureza Dessa taxa Mas Isso está disposto No contrato Que você assinou Originalmente Mas O que tem sido Relativamente comum É a taxa De ligações definitivas Algumas construtoras Têm cobrado Isso também está sendo Questionado ainda A validade disso Mas Tem que analisar O contrato em si Para ver se você tem Cabe ou não Essa cobrança Eu acho que Essa questão Que o Alex levantou É muito importante Tem um aspecto Que eu queria complementar O que o Antônio Estava explicando Muito bem É que as construtoras Esses imóveis Comprados na planta Quando chega no prazo Ele não é cumprido Ele diz assim Ah, motivo De força maior O força maior Parece que é desculpa Para qualquer coisa Você ficou com dor De cabeça É força maior É uma força que está aí Que não é nada maior Que o nosso bolso Força maior Para mim Só Deus Então na verdade O que acaba acontecendo É que A justificativa Ela tem que ser comprovada Atrasou Porque teve greve Atrasou Porque teve Nem chuva É justificativa Porque O construtor Quando vai fazer O desenvolvimento Do projeto Ele tem que levar Em contra O índice de chuvas Naquela região Naquele local Naquele bairro Ele tem que conhecer O clima Exatamente Então O atraso A lei ampara Mas para situações Excepcionais Ela não cobre Por exemplo A má gestão Do negócio Da obra Da construção Pelo próprio Incorporador Então o adquirente Ele se vê privado De ter o bem Na data do contrato Ele efetivamente Se pleitear Na justiça Tem uma chance Muito boa De ser indenizado Pelos contratempos Que ele está tendo Se é um imóvel Se a pessoa Existem relatos De pessoas que casam E não recebem O apartamento As chaves Na data Até o casamento Então tem que ficar Morando na casa De parente Estão pagando aluguéis Ainda Pagam aluguel Exatamente aquela Transposição Entre o aluguel E a casa própria O credor O mutuário O comprador Ele está Ainda pagando aluguel Ele comprova Que ele tinha Uma expectativa De que aquele imóvel Deveria ser entregue Numa data determinada Foi por isso Que ele comprou Aquele imóvel E ele muitas vezes Comprometeu até Com a rescisão Do contrato de locação De ele Ele tem que ampliar Fazer um contrato de locação Novo Com outras bases Isso faz jus Eu quero até então Deixar agora a palavra Com o diretor comercial Da Savala Imobiliária Porque é o seguinte Luiz Mineiro A gente tem aí Então que pensar Numa questão De um intermediário Competente Para ajudar Num caso como esse Por exemplo Eu vou comprar O meu imóvel Vou numa imobiliária Competente Capaz de me orientar Que construtoras Competentes Estejam ali associadas Não é isso? Deixa eu só pegar uma carona Para ele nessa pergunta Carona, pega Porque é o seguinte O comprador Da imóvel na planta O contato dele É basicamente Com a figura do corretor Sim Na hora que atrasa a obra Ele não sabe É quem reclamar Que é o caso do Alex Então normalmente Ele vai lá no corretor Isso Qual é o papel Do corretor Nesse momento? Na realidade É fundamental A presença do corretor E da imobiliária Por isso que nós Dessa vala Temos profissionais Competentes Que podem auxiliar E dar esse acompanhamento Ao adquirente Até o final É fundamental Fazer uma pesquisa De obras entregues Daquela construtora Nós da savala imobiliárias A gente não consegue Colocar qualquer tipo De construtora Para que nós Possamos fazer Um lançamento A gente tem casos De construtoras Não na savala Mas que começaram A obra E que não entregaram Então como é que fica O mutuário Aquela pessoa No final Que não teve O seu dinheiro de volta Então é fundamental A presença De um profissional Qualificado Que dê Esse suporte A gente vai fazer Essa pesquisa E vai estar realizando Olha gente Isso é muito sério Isso é muito sério É um sonho Da vida da pessoa Porque casa Casa Tem um referencial Na vida do ser humano Muito importante Então a pessoa Você pode ter aí Um problema Nas mãos E pode ter visto Ou então Problemas nas mãos Dos outros E portanto Está cheio de insegurança Para poder Tomar uma decisão Mas olha só Os problemas Poderão ser resolvidos E a história do outro Que deu errado Pode não ser a mesma sua Então nada de ficar em pânico Porque a história do outro Deu errado E a sua também Por consequência Vai dar também Não Certifique-se que Você tem aí Profissionais capacitados É legal ter Um contato com pessoas Que possam Estar ajudando Orientando Por isso que eu faço Aqui referências Ao Antônio Augusto Advogado especialista Em mercado de trabalho Ao Luiz Mineiro Diretor comercial da Savala Ao Gilberto Braga Economista Durante a entrevista Você está vendo aí O contato do pessoal Anota Tira dúvida Porque é isso que importa Vamos para o intervalo E voltamos já Voltando com o espaço feminino Não esquecendo que a nossa pauta Hoje no tema família É conquistando a casa própria E a equipe está aqui Para você ligar E fazer pergunta O Gilberto Braga Economista O Luiz Mineiro Diretor comercial da Savala Imobiliária E o Antônio Augusto Advogado especialista Em mercado de trabalho Liga Que o pessoal aqui está Podendo responder Agora eu vou aqui Para a cozinha Porque a Sandra Nascimento Está preparadíssima Para o novo Ei, vem para cá amiga Vamos ficar aqui Com a Sandra Vamos ficar aqui O microfone É que a Dani É a primeira vez Hoje dela Que ela está no microfone E tem vaga no microfone Ó, é o seguinte Como é que a gente começa? Sandra O arroz já está prontinho aqui Foi feito com alho Uma colher de sopa de óleo Refogou Está pronta Aqui já coloquei o azeite Para refogar o bacalhau Vou colocar o alho Você pode até aumentar Esse foguinho se quiser Isso, vou aumentar um pouquinho Isso, pode deixar até isso Colocar a cebola Então eu vou te pedir o seguinte Enquanto esse processo está acontecendo Tem a cartelinha ali Para você colocar para ela os ingredientes Ah tá Vai lá O ingrediente Só Olha lá Ah tá Pode ler daqui também Ah tá, fica melhor É? Olha, o arroz de bacalhau É meia cebola picada Quatro dentes de alho Ah Quatro dentes de alho Uma colher de sopa de óleo E três E meia xícara de azeite E três xícaras de água Duas xícaras de arroz branco Quatrocentas gramas de bacalhau Já de salgado em lasca Cem gramas de azeitona fatiada Cem gramas de tomate seco Meio pimentão picado Meio pimentão vermelho picado E meio pimentão amarelo picado também Sal a gosto E salsa a gosto Aí refoga o alho com a cebola Sim Certo? Deixa um pouquinho refogar Porque o bacalhau Como o bacalhau está dessalgado Isso, o bacalhau eu dessalguei ele De um dia para o outro Coloquei na água gelada Tá entendendo como é que é o processo? Olha só como é que é fácil, amiga É só ficar É, de um dia para o outro Vai trocando a água na geladeira Vai trocando de duas em duas horas E no dia seguinte ele está bom Simples assim É simples, é A cada duas horas Agora, não, é interessante Porque a Sandra estava falando Que se a gente faz naquele esquema Do colocar água fervendo Fica ferventando ele sempre Ele fica ressecado Aí fica ressecado Dizem que se você colocar Botar para ferver e botar mais sal Que o sal tira, é verdade? Não, não tira não Ele vai ficar mais saudável Ou não tem nada mesmo Olha, estamos em perigo aqui nessa cozinha, amiga Fala sério Não, tem que fazer de duas em duas horas Isso, é Vai trocando assim de duas em duas Não, porque assim A gente entende Vocês de casa também estão entendendo Que o processo é o seguinte Determinadas comidas, né? Por exemplo O manejo do peixe Do bacalhau Ou de determinadas carnes É só para os considerados Tem gente que não sabe Não saca a luz Não, mas é verdade Por exemplo Não tem que cortar carne Cortar carne certinho Para ela não Certinho É, tem que cortar na fibra direitinho Porque senão ela fica ruim A toda uma técnica É Porque aqui, tá vendo? Ele não está ressecado Se você ficar ferventando ele Várias vezes Para poder tirar o sal Ele vai ficar muito ressecado E essa parte do bacalhau é qual, Sandra? Que você está usando aí É a parte Porque tem uma parte Que tem mais espinha, né? Isso, é A parte é lombo Eu uso aquela parte Que é o lombo Que tem menos espinha É Entendeu? Olha Vou colocar o pimentão vermelho O amarelo Mas eu gosto de cozinhar É lindo, hein? Eu gosto, Dani Eu gosto Vocês não estão sentindo o aroma Mas nossa Eu gosto de cozinhar Da outra eu me senti Eu sei que aqui no estúdio Tem certas pessoas Que não acreditam No meu potencial Mas ele é bom também, né? Olha essa câmera Olha essa situação Desse Samuel Eu vou colocar a azeitona Não acredita nele não, amiga Tudo papo Olha que bonito Não está falando bonito, né? Colorido O tomate seco Pode deixar cair assim Um pouquinho do óleozinho dele, né? Está muito bom Sandra, deixa o teu contato Com o pessoal de casa Já está aí no vídeo O Facebook Sandra Gourmet Aliás Nascimento Gourmet Nascimento Gourmet O telefone é 2578-0236 O celular 8105-8059 E tem o e-mail também Isso É sandra.renascimento.gmail.com Tudo bem Agora é só agregar aí todo mundo, né? O pipino O pimentão Eu ia ter pimentão, gente Não, já coloquei o pimentão Já coloquei tudo aqui Isso, a salsinha por último Tá, então foi o pimentão aí O tomate seco Tomate seco Pimentão vermelho Azeitona Pimentão amarelo, né? Alho, cebola E o bacalhau Eu gosto de colocar a azeitona Pra ela tirar um pouco do sal dela Eu gosto de deixá-la um pouquinho Numa água filtrada Isso Entende? Tá vendo só? Ela entende, viu? Ah, garota Que aí sai um pouquinho do sal Realmente Tem um tímido contra Certas pessoas, né? Mas não é isso não Olha, tá prontinho aqui Aí Tá? Agora é aqui, tá? Agora é aqui Diminui, né? Pode ter aí, tá bom Isso Isso Agora Vou misturar o arroz Aham Misturar o arroz E já tá assim? E já tá prontinho Depois é só montar o prato, não é isso? Só montar o prato Você que tá fazendo aniversário hoje Tá curtindo a gente esse programa Uma coisa boa Palavras de Jesus Seu presente Tá aí no vídeo O texto de João Capítulo 6 O versículo 37 Jesus nos diz o seguinte Que todo aquele que o pai me der você Foi dado pelo pai Virá a mim Disse Jesus E quem vier a mim Jamais rejeitarei Felicidades Olha O arroz Já está Agregado Olha, ele ficou bem molhadinho Mas se a pessoa Quiser mais um pouquinho de azeite É só colocar mais um pouco, tá? Ah, então Eu vou tirar Então eu vou fazer uma coisa agora Que vai Eu vou tirar uma foto Aqui pra colocar no No Instagram Da minha amiga Vamos lá Vamos tirar uma foto aqui Oh, meu Deus Ela lá Pera aí Deixa eu tirar uma foto bonita aqui pra você Que tá assistindo Ah, vai uns convidados todos lá atrás Vai lá, vai lá, Dani Fica lá com ela Eu vou postar agora Agorinha no Facebook Que o pastor Amarie gosta Ele está aí Ai, coisa linda Ah, atenção Eeeh Agorinha Vou postar Coisa linda Agora é o seguinte Você que tá Acompanhando o nosso espaço hoje É simples participar É só ligar pra gente 2112-6222 O pessoal tá lá na sala Totalmente equipado Pra responder a questão aí Sobre a conquista da casa própria Eu queria deixar com vocês A seguinte situação Existem aqueles custos Os custos adicionais Da conquista dessa casa própria O tal do ITBI Aquele imposto De transmissão Não é isso? Explica pra gente Sobre essa questão De todos esses encargos aí, gente O ITBI é o imposto de transmissão Sobre bens imóveis É um imposto que recai Sobre a transmissão A propriedade A troca de propriedade De um determinado bem Imóvel Esse imposto Esse imposto é arbitrado pela prefeitura É cobrado pela prefeitura É imposto municipal No Rio de Janeiro Ele equivale a 2% Do valor do imóvel Ou 2% de um valor Determinado pela prefeitura Uma tabela própria da prefeitura E ela vale pra cada um dos imóveis Na cada imóvel Agora é o seguinte Tem que se preparar Porque nessa questão De todo o processo De compra Às vezes a gente não pensa Nesses dados Desses valores São custos que estão Além da compra Da entrada Que o comprador Tem que pagar pelo imóvel É o ITBI É o registro desse contrato Junto ao cartório competente Agora tem alguns bancos Hoje em dia Que estão embutindo No financiamento Esses custos Existem alguns agentes financeiros Hoje Que possibilitam Que esse custo Esse custo extra Seja embutido no financiamento E eles agem De forma Algumas vezes A reembolso Quer dizer O comprador paga aquilo ali Ele acaba recebendo Aquilo do próprio banco Como também O banco às vezes Adianta esse custo Para o comprador Então Ele acaba podendo Diluir aquilo ali Ao longo do financiamento Nos 35 anos Hoje Que é o prazo máximo De financiamento O que de repente Pode ser uma alternativa Interessante Não é isso? Não é isso gente? Vocês concordam com isso? Sim Porque além dessas Custos que o Antônio falou Você tem certidões E é muito comum O vendedor Que tem a responsabilidade De apresentar Porque na verdade O objetivo da certidão É mostrar Que o bem O imóvel está livre Desimpedido Pode ser vendido Assim como também Que os vendedores Se forem marido e mulher Por exemplo Tem que apresentar Dos dois Eles estão aptos A praticar aquele ato Não tem nenhuma restrição Não tem nenhuma Condenação judicial Não tem nenhum óbice De natureza financeira Que é aquele bem Garanta o pagamento De uma outra dívida Eles tentam imputar Esse custo Para o comprador Então na verdade Essa responsabilidade É do vendedor O vendedor Tem que cumprir Todas as exigências Com relação A tudo Que é obrigatório Para fazer O competente Registro Dessa transação Da documentação No registro De imóveis A gente tem que lembrar Eu acho que é importante Dizer que A compra e venda De um imóvel Ela é É um contrato É um instrumento Dos mais formais Que a legislação Brasileira hoje tem A compra e venda Do imóvel Ela não se faz Somente com a assinatura De um contrato Não é Chegar o comprador ali Vamos assinar um contrato Qualquer aqui Dizer o imóvel O vendedor Não Ele tem formalidades Ele tem requisitos Prescritos em lei E ele tem que ser Devidamente registrado No cartório Do RGI Do local E isso tudo Isso tudo Para proteger Ambas as partes Todos esses critérios São necessários Para a proteção De ambas as partes Ó Já tá aqui ó Super postado No meu Instagram Pastora Marcia Costa E no Facebook Também Pastora Marcia Costa Espaço Feminino Ai bonitinhas Agora é o seguinte A gente Quer convidar você A estar também Assistindo a programação Da Boas Novas Pela internet Pelo site www.boasnovas.tv Você assiste Espaço Feminino Ao vivo Mas também assiste A reapresentação Oito horas da manhã Em qualquer lugar Às vezes eu estou lá E tal Onde quer que esteja E assisto aqui Pelo telefone Enfim Legal né Daqui a pouquinho A gente volta Depois do intervalo Voltando com o Espaço Feminino E tá aí pra você Curtir o prato O prato da nossa querida Amiga Sandra Nascimento Arroz de Bacalhau Ai que coisa linda Foi linda Sandra Pra acompanhar uma saladinha Uma saladinha Olha Aqui o Gilberto Braga Nosso economista e comentarista Do jornal da Boas Novas Tá dizendo o seguinte Que ele é o primeiro da fila Não é isso? É isso Alguém queria ser o primeiro Mas agora não é mais Não é isso? Pois é O Espaço Feminino Sabe que toda essa feira Não tem uma família E tem um painel de empregos Dá uma olhadinha A Boa Vista Energia Empresa de Distribuição Do Grupo Eletrobras Abriu concurso público Para 365 vagas Em cargos de nível médio Técnico e superior As inscrições podem ser feitas Até o dia 12 de setembro Pelo site www.funvap.com O Banco Central do Brasil Abriu concurso público Para 15 vagas de procurador Desse total Uma é reservada Aos candidatos com deficiência As inscrições podem ser feitas Até o dia 22 de agosto Pelo site www.sesp.unb.br Barra concursos Pois é Eu quero agradecer aqui A presença do Gilberto Muito obrigada Gilberto O contato mesmo Pessoal de casa No meu site www.gubertobraga.com.br E eu quero também Que o Luiz de Mineiro Diretor comercial Da Savala Imobiliária Deixe contato Para o pessoal também Vou dar o site Da Savala Que é o www.savala.com.br Para que as pessoas Possam acessar Os nossos imóveis E tirar qualquer dúvida Que por acaso A gente não tenha tirado aqui Nesse assunto Da casa própria Savala Pode ser uma grande resposta Com certeza Nós estamos aí Prontos a poder tirar Todas essas dúvidas Das pessoas Que querem te comprar O seu imóvel Da casa própria Beleza Com a gente também Eu quero agradecer A presença do advogado Especialista em mercado Em mercado imobiliário Antônio Augusto Antônio, muito obrigado Deixe contato Para o pessoal de casa Claro Antônio.augusto Arroba Savala.com.br Antônio.augusto Arroba Savala.com.br Muito obrigado Gente E a gente termina Com Chave de Ouro Com Dani Seabra Com a música do CD Tua Face Teus Olhos É isso? Isso O louvor Querida, obrigada Obrigada a você Prazer imenso Assim a gente encerra O nosso espaço feminino Continue na programação Da Boas Novas Paz Subir ao céu Sei que lá Tu estás No profundo abismo Quem se esconderá Teus olhos Me virão Fui achada por ti Minha adoração Te inclinou Para mim Se subir ao céu Sei que lá Tu estás No profundo abismo Quem se esconderá Teus olhos Me virão Fui achada Por ti Minha adoração Te inclinou Para mim Olharei 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 Para as aves Dos céus E os lirios Dos campos E verei Que muito mais Tu tens Para mim Dependo de ti Dependo de ti Dependo de ti Se subir ao céu Sei que lá Tu estás No profundo abismo Quem se esconderá Quem se esconderá Teus olhos Me virão E verei E verei Que muito mais Tu tens Para mim Dependo de ti Confio em ti Reconheço Que tu és Santo 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 é o Cordeiro De Deus Santo 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 é o Cordeiro De Deus Olharei Para as aves Para as aves Do céu E os lirios Dos campos E verei Que muito mais Tu tens Para mim Dependo de ti Confio em ti Reconheço Que tu és Santo 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 é o Cordeiro De Deus Santo 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 é o Cordeiro De Deus Santo Assista amanhã Espaço Feminino As quinze e trinta Música D Tchau, tchau.